Já arregatei meus meninos aqui, vô tropa. Hoje é dia de trabalho, vocês vão ver a gente trabalhando mesmo hoje, boy. Hoje é dia de trabalho, cabrinho. Hoje a gente vai trabalhar duas vezes seguidas. Tropa, aguarde o... Não, vocês vão ver qual vai ser o trabalho de nós agora. Não vai ser vendendo brigadeiro, não, viu? Passou, a vendendo brigadeiro já era. Agora é outro... Já é outro assunto. Outro trabalho. Outro assunto, agora é outro trabalho. Outro trabalho que vocês vão dizer, porra, os piens trabalhadores mesmo dão valor. Vocês vão dizer, vocês são mola mesmo, vô. Claro, não é da mola, não é favela, porra. Não é favela, não é sua. Pode dar mola. Não é favela, porque não é play ball, é o que eu passar. Não é o que, Gerardo? Favela. Tá ligado, não é o que, mascota? Com certeza. E agora é que nós vamos trabalhar daquele jeito, os metrôs, vocês vão acompanhar direitinho o trabalho pesado. Aqui é mola. A mão suja e a mão limpa. Mão suja e dinheiro limpo. Tá ligado? Peso, parceiro, vai perder o tempo, hein? Mô, filho, é hora de trabalhar, meu filho. Não é pra estar andando rodinho de boto, não. Bora, Gerardo, volta! Bora, Gerardo! Metei mola hoje aqui, tropa, na casa do Zeca. Hoje nós vamos trabalhar, vai meter mola naquele jeito, vocês vão ver aí. Vai dar certo, aquelas coisas mesmo. Opa, 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 amei, irmão. Vem que bora! Bora, tropa. Hoje é mola, hoje é mola. Vocês vão ver aí o que é trabalho agora, viu? Naquele jeito. Tô estigado hoje, hein? Tô estigado. Já tá aqui, mascote. Cadê a pá, porra? Vai pegar a pá. É, porra, pega a pá, porra. Vai mexer no cimento aí, já faz alguma coisa. De novo o quê? Vai, meu filho. Trabalhe. Aqui tem isso não. Bora, mascote. Vai, mexe a massa. Bora, pega direito na pá. Bora, mascote. Trabalha. Cadê a minha? Eu quero também fazer alguma coisa. Vai voltar pra fazer o quê, pedreiro? Então, vou pegar aqui a encheada, vai dar certo. Olha, o trabalhador. Isso aqui é mano do trabalhador. Mão do trabalhador é assim mesmo. Caliçada. Tu e Painho na luva. Tu e Painho na luva. E eu quero pegar você, eu vou lutar. Vou quebrar ele. Vou quebrar ele. Painho e Vitinho na luva. Vocês são quem, rapaziada? Vocês é quem? Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Claro, é lógico, né? Tá com o caralho. Tu luta com o arco marcial? Eu luto de ônibus, luta de rua. Então, tu tá lascado comigo. Então, demorou 30 dias tu caia, né? Tu tá lascado? 30 dias. Ei, mas vai, o Painho aqui é tonelada. Tá por isso que é brincadeira. 30 dias. Demorou. Então, eu vou esperar essa luta daqui a 30 dias. 30 dias. É, Vitinho. Vitinho. Bora, Geraldo. Aichada, ele tá conversando, bora trabalhar. Bora trabalhar. Eu vim pra cá pra trabalhar, porra. Eu vou fazer o que aqui? A gente vai fazer o que aqui? Vai traçar, massa. Bote se pirrar pequeno pra trabalhar. Aqui, ó. Achei, eu tô quer botar pra mim aí, né? Eu tenho que carregar tijolo. Buscaria ali na frente. É, é, é. Fazer alguma coisa. Eu não sou carro de frete. Mas tem que fazer alguma coisa, mas pode. Vem pra cá, é pra trabalhar. Bora, Geraldo. Adianta aí, porra. E aí? Pega um balde ali pra trabalhar. É, porra. Carrega a brita, pega os bagulhos. Vai fazer alguma coisa, meu irmão. Porra, eu tô aqui também no trabalho filmando vocês. Toma. Ah, com caralho, menino. Cheve. O balde do tamanho dele. Ei, porra, dispensa. O balde é maior que eu. Vai lá. Tem um daquele de manteiga não, que é menorzinho? Deiração do caralho pro mascote. Pequenininho, trabalhando, não tem nada não. O certo é vocês trabalhar e eu filmar. Não, eu que filmo. Quem filma é eu. Não. Gelado, porra que tu soltou a enxada gelado? É, hoje tem nada pra fazer aqui, meu irmão. O Rupiá é um alcado do caralho, só porque tem mole trabalhador. Cadê a outra? Porra, porra, tem até um peso, hein? Porra, meu filho. A gente já gosta assim, né? As bichinhas gostam assim, né, rapaz? Tu dá lascar, tu cada come. Mas não pode não, hein? Se pedir não, ela vai me queimar. É, é, dispensa. Passa, meu irmão. Passa! 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 A massa! Ele tá usando, meu irmão. É, pega a massa. Enche o balde aí, mascote. Enche o balde aí, mascote. E faz alguma coisa, porra. Pelo amor de Deus. Enche com a enxada. Enche com a enxada aí, ó. Vai. Enche com a enxada. O que é que tem? Vai. Dá um jeito. Vai, mascote. Enche com a enxada. Não tem nada não, porra. É assim mesmo. Olha aí, ó. Isso é mola. Aqui é mola. Aqui é trabalho. Vai, meu filho. Adiante. Calma, meu filho. Tô pensando aqui. Olha, para aí. Joga para aí. Vai, joga. Aqui na mão. Na mão. Aqui é na mão, porra. Você tá doido. Vai, pronta. Vai aí. Vai, esse que é que é que é mola. Estilo formiga. Peso. Vai, mascote. Não pode estar parando, não. Mascote. Enche o balde. Vai, vai, vai. Você é comprado. Aí, ó. Calma. Aí, ó. Cadê o gelado, hein? Vai, mascote. Mais rápido, mascote. Tá bom, porra. O Neco. Você sempre arrasou devagar demais, né? Ei, enche o balde. Porra. Vai, vai. De boinha. Vai, vai, vai. Olha o dedinho dele. Porra. Bó gelado, bó gelado. Bó gelado. E ali em cima tá tendo o que, hein? Vou lá em cima pra ver qual é a de mesmo. Vai, sobe. Eu vou subir também. Me dá a mão aí. Me dá a mão aí. Eita, porra. Ai, 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 ai. Porra. Peso aqui. A obra da casa do Zé. Tá andando, viu, tropa. Tá andando. Olha aí. Olha aí. Pera aí, o menino quer almoçar na casa da senhora. Você paga ali, é 10 reais. Você paga. A senhora não vai deixar ela almoçar, não é, tia? Não, na minha casa da casa. Ei, tia. Mas, rapaz, a senhora tá negando almoço. Não, 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 não. Eu vim no almoço, eu vim no almoço, eu vim no almoço, eu vim no almoço, eu vim no almoço. Opa aí, ela negando almoço. Meio de campo do time. Os caras. Eu amo, eu que chego aqui embaixo. Eita porra, eu quero. Bota o copinho pra mim aí, pai, vai dar certo. Chegou a copinha. Meio de campo do time, bota a bola pra trás. Quem vai bater é eu. Meio de campo do time, mano. A bola lá na gaveta, os caras de profissionais, a medalha. Olha, o pirra parou de comer barato, agora só come comida decente, olha. Só de boinha, no sarra e no almoço. O pirra é louco. O pirra tá comendo essas besteiras, foi no rango. Aquele tempo passou, agora é só o lazer. Só o almoço agora. Esse bagulho é... Dá pra mim mais rango. É, esse bagulho é não. Pera aí, gelado quer o quê? Quer dar o salão dela, nega. Vou pegar outro, velho. A bola nega vai dar o salão dela. Esse pirra tá ganado, vai dar o celular, nega. Vem, daqui uns dias tu vai dar o salão dela. Aí depois ela vai querer outra coisa e outra e outra. Aí daqui a pouco tu vai ficar aí sem nada. É, é. Eu vou dar não, cara. Vou dar a minha mãe, tá? E por que tu disse que ia dar, nega? Porque eu vou dar... Vou dar... Dominado. Tá dominado já. Olha, filha. O cara começa a namorar um dia, a nega já tá pedindo telefone a ele. Tá com o caralho, gelado. Pra que ela quer o celular, pra quê? Pra quê? Ela tá te olho de bom. Pra falar com o outro boy dela, né? Tu é corno, tu é corno. É, dá as dicas aí. Fica na minha, que ela é vagar. Tá gelado. Fica dando teu celular. Ela já viu o contato da gente. É. Tem que ser cabeça, tu é menino. Tu não tem que ser mais esperto que elas, pô. Não, mas assim, pra que ela pediu teu celular mesmo, ela disse como? Gelado, me der teu celular, foi como? A minha ex, ela pediu a mim. Eu vou dar ela. Poxa, já ex. Tá com o caralho. Tá com o caralho. Mas eu, mas eu. Mas eu, eu tô pensando, mas eu. Mas eu não vou dar, não, pô. Tu vai dar aqui. Ainda tá errado. Ainda tá errado. Se ela der isso aí, você não tem que ficar com o celular. Primeiro, tu me dá isso aqui, ó. Se ela der isso aqui, tu vai dar ela o celular? Não. Tu vai enrolar ela, né? Claro. Tu me deu teu menino. Tu vai dizer, eu vou te dar o celular, me dá logo isso aqui. Ó, vou te ver. Eu vou te dar o celular, me dê isso aqui logo, ó. Não, tá errado. Um pouquinho de cara. Tá errado. Quem tem que ficar a esse, pra dar o celular? Não é um iPhone, geralmente. Teu celular é caro, pô. Não é um iPhone 11, bicho. Quer que eu diga uma coisa? Tá fechando aqui a tomada. Esse bicho que deu o arroba nega, por causa disso. Tu deu o arroba nega? Ele, ele. Ah, tu? Foi, foi nada. Ele pensou que eu sou menino. Eu não dei o arroba. Eu não. Eu postei uma foto com ela no Instagram. Espera aí, calma. Ele não deu o arroba, não. Tu fez o quê, pra ficar com a nega? Eu dei uma foto no Instagram com ela. Ah, tu conseguiu ela. Mais de 3 mil pessoas, já. Deu bumbum. Foi nada? Foi não. A nega tava com 52, do nada. A nega apareceu com 55. Porra, mascota. Tá dando fama as negas pra comer. Deus tá vendo, Otávio. Tu que tá mentindo. E é. Você vai te pegar, fica mentindo. Eu dei o arroba. Eu agradeço a você por disponibilizar a casa. Ele bode, tem, 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 tem. Foi tu que arrumou a casa pra ele. Eu dei tanto, pô. Eu dei tanto, pô. Sai! Oxi. Vai tá agarrando o cara. Eu tô é fã, velho. Ele não agiu, cara. Ele tem ideia. Aí só cruma essa ideia, viu, velho. Tem que ser a ideia valer, não é arroba, não. É, tem que ser só na ideia, mas... Ai, que é do gelatário, mas valendo aqui a tua. A porra dele derrumbou o avião, a tua, não. A tua derrubou o mosquinha. Ei, mascote, que é isso, pô. Esse cara vai chorar, né? Ele vai chorar, não. Chora não. Só vou levar pro coração. Porra, agora é tudo, hein? A tropa, a tropa do Graz é peso. Que é isso? Isso que é isso? Que é isso, rapaziada? Ei, 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 ei. Isso aí é buqueta, não pode falar, não. Ei, agora vamos pra conversar. O prendeiro já almoçou. E por que ele tá sentado ainda? Ai, Pedro, trabalhar já me sacou, cara. Só quer ficar... Tira esse bicho, tem que botar nisso. Ei, ativa o prendeiro aí, ativa. Bora, geral, pega o prendeiro aí. Ativa ele aí, ativa ele, ativa ele. Ativa o prendeiro, ativa o prendeiro. Ativa ele, bota ele pra trabalhar. Bota ele pra trabalhar. Bota energia nele. Bota energia no prendeiro. É energia, é energia no prendeiro. Bora, prendeiro. Bora, prendeiro, amassa. Tem que trabalhar. Cadê, pá? Vai buscar. Pega, pá. Bora, prendeiro, é, prendeiro, é, prendeiro. Não tem moleza, não. Moleza é quando chegar em casa. Deitar na cama. Fala o que tu quiser. Olha aí esse aqui, hein. Trabalhar também, mano. Vai, bota a pressão nele aí, pô. Bota a pressão pro psicólogo. Isso aí, sai de cama. Vai. Trabalha. Trabalha. A gente almoçou agora. Eu vou tirar tu e vou montar o pirraia. E não tem descanso. Almoçou agora, mano. É, 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 é. É, 20 minutos de descanso só, meu filho. Sim, a gente almoçou agora, a gente é bicha. É, 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 é. Dá, dá, dá um enxadelo aí, ó. Dá um enxadelo, isso. É, dá um enxadelo aí. Tu sobe, dá essa massa lá de cima. Boa, prendeiro, gosta assim. Bota os outros pra trabalhar. É tu que tem que botar, prendeiro. É tu que bota a moral, prendeiro. É tu que bota a moral. Trabalha ajudante aqui pra você. Trabalha no Brasil, é sem ajudante. Põe essa casa de giliza logo e termina rápido. Ei, meu Deus. E esse aqui, ó. E esse aqui vai fazer o quê? Vai ficar no casamento. É, esse não tá o pedreiro vai subir. Ele é o fiscal, é. Mas qual é o fiscal? Ele é o fiscal da obra. Eu quero nem dar. É, bora, 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 bora. Trabalha. Bora, pirraia. Bora, João. Vai ficar no bar. Vai ficar no bar. Vai ficar no bar. Pega o bar. Pega a massa ali. Pô. Porra. Tá, cuca. Limpa. Limpa aqui, Geraldo. Limpa aqui, Geraldo. Deixa a massa. Tá vendo as amigas que tu tem? Cadê? Pronto, agora. Ele foi empregado dele, é? Ele me ajudou, né? Isso é camisade. Que ajuda o cara, não, mas... Isso é camisade. Chega. Fica brincando. Ele joga tudo dentro da caixa. Deixa o papinho. Pega a chada. Ei, pedreiro. Ei, pedreiro. Tu gostou ou não de eu trazer essa tropa aqui para te ajudar? Gostou ou não? É raiva. Tá dando o quê? Raiva, tudinho. Não, não. Tá merecendo a tropa do Braz, viu, pedreiro. Mas você pega. Não é. Tá vacilando, é? Aqui é a tropa do Braz que veio para te ajudar, cara. Aí tu tá achando... A tropa do Braz tá aqui no trabalho. A tropa do Braz nunca para. Nunca. Quem para é pedreiro. Quem para é pedreiro. É isso, pedreiro é preguiçoso. Olha. Tá conseguindo vir com o Meibaldi, hein? Tá velado, hein? Olha aí, pedreiro. Tu quer me dar quanto para levantar essa pedra? Hã? Tu quer me dar quanto? Cinquenta reais eu dou. Se tu levanta... Levanta ela. Levanta ela com o mascote em cima. Mascote não, ela sozinha. Não, com o mascote em cima. E vai dar? Dá, eu levanto. Cadê aí? Eu levanto. Quer me dar quanto para levantar ela? Eu levanto com o mascote em cima. Cinco minutos. Eu levanto com o mascote em cima. Levanta, pois. Quer apostar que eu levanto essa pedra contigo em cima dela? Quero ver. Tenta tu aí para ver se tu consegue. Ela tem que ser de lado, meu irmão. Tem que ser de raça. Oxe, 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 se tu consegue. É de lado. Tá filmando? Vai. Sobe aí, mascote. Cuidado para tu não cair. É uma história de raça. Ei, ei, ei. Fica ali embaixo. Que bichu velho. Essa cara aí. Ela voltou. Essa cara aí. Chega a vir com o vermelho parecendo o... Mas eu levanto. O camarão. O camarão. Eu levanto de novo. Se ficar aqui, agora eu levanto de novo aqui, ó. Que cara de raça, meu irmão. Que cara de raça, meu irmão. Que cara de raça, meu irmão. Tá parecendo o camarão, ó. Meu Deus do céu, rapaziada. O chinês da pipoca bancos. É muito parecido, miserável. Poxa, meu filho. Por quê? Ele é tão idêntico. Olha que coisa linda. Um dentinho. Cadê a brava garganta aí, irmão? Abra a boca. Abra a boca. Mostra aí para a rapaziada ver de boinha como é que tá a situação, ó. Tá a presença. O pirra é lindo. O senhor é tonelada. É o quê? E bota a chapa, né, irmão? Tem que... Tem que... Tem que ser afirmado também. Ou então, a gente vai ver isso aí. Arriba no dentista, eu levo tu, porra. Tá com o palito lá no... Olha a minha casa lá, viu? É... Lá no... Lá no... No morro lá, pra pegar. Tô precisando de ajuda de vocês aí. Tá precisando de ajuda as mulheres. Tô precisando de ajuda lá, viu? Porra. A gente vai ver lá como é que tá. Tá ligado, irmão? Eu vou lá. Eu vou chegar lá, bai. Abraça a minha ideia? Eu vou almoçar e eu vou chegar na tua logo mais. Hoje ou amanhã vai dar certo. Cheguei aqui, o mascote tá fedorento. Só eu que tomei banho. Eu tô cheiroso. Sai, eu vou pra casa. 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 Sai, eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Nem banho tomou. Nem tomou banho. Só eu que tomei banho. Eu que sou limpinho, ele é sujo. Ai, que sujo. Ai, que sujo. Que sujo do caralho. Ei. Tira assando o cara. Você disse que não ia nem mais gravar. Ai, tem esperando tu tomar banho. Pra depois vir me gravar tirando uma daí comigo. Ai, vou pra casa. Ai, vou pra casa. Calma, mascote, fica de bota. Não, vou pra casa. Deixa eu morrer que eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Sai, meu irmão, me dê. Sai, mascote. Sai, meu irmão. Deixa eu ir embora. Sai, sai, sai. Mais carne. Pera aí, calma. Ei, mascote. Vai pra onde? já chamei ele aqui calma a gente quer me tirar o que e aí mascote não precisa tá com raiva de e aí pô claro que eu postei tem que postar o que foi mais forte o que foi mano jesus mas conti é normal mas pera aí você não se faz não tu tu fala não pera aí que eu vou dar uma barrigada aí tu vai tomar banho escondido e espera sair vem me filmar ainda dizendo que eu tô fazendo oxe é calma mas só um conteúdo relaxa e leva para o coração eu só porra eu tô mostrando a realidade tu não tá sujo mesmo porra tu não tá sujo de um vai tá bom vamos 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 o que o dinheiro tu quer o que dinheiro para que vou gostar você já tá fazendo tá chegando aí eu queria passar com a bichinha tu quer quanto filho vai me dar quanto quanto você que pediu um salário um salário é 1.600 1.600 1.600 tu vai gastar com o que mascote ah eu não posso dizer né só por isso maior de 18 anos vou saber tu vai gastar com essas coisas rapaz velho tu investir teu dinheiro posso chamar bichinha e beber bora pro motel porra é quente mascote é sem miséria com as negas ou não ei tu gasta tá mesmo é ou não que eu passa tá nem aí paga tudo é ou não mascote tu tudo também é foda né tem que pagar tudo meu irmão tudo não meu filho oxe você bichinha não eu quero te ver para o meu daí para o meu daí não oxe tá eu já tô te chamando para sair para pagar oxe é o que porra é que porra é essa mascote quer tirar é meu filho essa foto aí tá por fora meu filho meu cara eu vou botar na minha entrada de descanso meu filho assim ninguém pegando meu celular que foto feia do que ele ele editou rapaz ele ele fez alguma coisa aí tá ele modificou a foto botou tem um efeito aí olha para aí olha para aí minha cara toda troncha isso é efeito é efeito hereditor foi hereditor quer me tirar né que eu passo é dois em um boy artobras e braço com a cara amassada que eles quer me tirar porque tu quer riar comigo normal sim sei não mascote porque tipo eu nunca assim pelo meu coração eu acho que eu nunca levei não porque eu nunca levei ganha tá explicado porquê porque eu só coloco eu não acho que eu espero que não ah se os olhos não viram mas eu não sei o que é pior se é a gaia ou se é o comentário ou se é o comentário ou se é a gaia que o cara leva eu acho que é o comentário é foda porque a família do cara é mas quando me acordar bom dia quando vai de foda mas com até peso meu irmão eu não quero passar por isso não mas tu ideia vale com certeza